1, 2, 3 e... E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies Estou aqui com o Isaac E vamos abrir esse pacotão que veio lá da... Bangud Bangud É, isso aí pessoal, chegou rapidinho Chegou em 15 dias úteis E não taxou Muito bom, né? É bom quando não taxa, né Isaac? Sim! É, chega rápido e não taxa, mas pode Às vezes acontecer de taxar Chega de delongas, vamos abrir? Sim! Então vamos lá, vamos abrir aqui Cortar, né Isaac? Ah, estou cortando, estou cortando Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que você acha que tem aqui dentro? Drone Um drone? Sim Você não tinha falado de um caminhão? Um caminhão Ah, ele tinha falado que era um caminhão, pessoal Mas vamos ver Olha, aqui dentro tem outra caixa, Isaac É, tem outra caixa O que você acha aqui? Vamos tentar Correr, correr, correr Virar ela assim E... Vamos lá Um, dois, três e... Helicóptero! O que é isso? Helicóptero! Um helicóptero! Helicóptero da cabeça! É, FG Flywing É um helicóptero, pessoal Esse helicóptero é muito legal Sim, é bom! Esse, acredito que vai agradar alguns do L modelismo É, que sempre sonhou em ter as funções que esse helicóptero tem Disponível aí pra treinar Ou até mesmo pra iniciar E também vai agradar os pilotos de drone Que às vezes começou, né? Iniciou tentando pilotar um helicóptero E não teve muito sucesso E foi pros drones E agora, de repente, queira... É, tem a vontade aí de querer voltar pros helicópteros Porque esse helicóptero aqui é muito legal, pessoal Tem umas funções muito bacanas nele Além de ser muito bonito, né, Isaac? Bonita a caixona, né? Sim, é sim, é a caixa linda Olha aqui Olha o caminhão, olha o caminhão É, ele achou que era um caminhão, né? Sim, é pra embora Porque ela é comprida, né? Sim, é o caminhão de bolo É Sim Esse aqui é o amarelo, pessoal Se vocês clicar no link aqui na descrição Vocês vão ver as cores disponíveis aí na bangud.com Esse aqui veio completão É o RTF Ele vem com rádio, vem com tudo Vou mostrar pra vocês o que tem na caixa, na verdade Mas por que que eu falei que vai agradar muita gente do L-Modelismo? Pode ser que muita gente do L-Modelismo torça o nariz também Mas vai agradar muita gente por quê, pessoal? Porque ele facilita muito na aprendizagem do voo Esse helicóptero aqui, ele tem assistência de pilotagem Ele tem modos de voos automáticos Ele é estabilizado Além do módulo Flybarless, da unidade Flybarless Também tem sensores Sensor óptico de posicionamento E tem GPS GPS? Tem GPS Ah, não! Ele... Se você perder, você bate uma chave Ele volta sozinho pro ponto de onde ele decolou Ele tem alguns modos, algumas manobras automáticas já programadas Sim Ele voa de dorso travado no GPS Mas vira sozinho, desvira sozinho Ele volta de cabeça pra baixo É, fica de cabeça pra baixo, né? Voa de dorso E... Tudo pré-programado já, pessoal Então aqui na caixa tá falando, ó Ele tem o Smart Acro Que é os voos automáticos aí Ele é todo programado por aplicativo no celular Dá pra você regular o ganho, o passo, o RPM Tudo pelo aplicativo APP Aplicativo Hã? Sim A-P-P Isso, APP Ajuste Ele também tem o sensor óptico E tem... O... One key Take off e retorno Ele decola só batendo uma chave E retorna também pro ponto de onde ele decolou Somente batendo uma chave, ok? Sim Então esse aqui é um Smart Helicóptero, pessoal Vocês já pensaram alguma vez Pelo Smart Helicóptero? Desse lado aqui tem... Azul Um helicóptero azul Sim Desse lado aqui é... Verde Não, amarelo Amarelo É, parece verde, né? É um amarelo meio esverdeado aqui E desse outro lado da caixa, o azul Então você encontra essas duas cores aí disponíveis na banguji.com O link tá aqui embaixo na descrição Chega de delongas, vamos abrir logo? Sim Vamos ver o que tem aqui dentro? Sim Então vamos lá É um, é dois, é três e... Vamos abrir Um... Ih, o que que tem? É nada E agora? Pum! Ah, tem um, Manu Ah Tem que ver o manual primeiro, rapaz Você tá muito ansioso Tem que ver o manual azul, tem um outro É, olha aqui Ele tem um manual Escrito aqui FW200 Smart Helicópter Kickstart Guide, na verdade Versão 1.00 Da Flywing O manual aí em inglês Explicando tudo aqui As funções do rádio Explicando aqui Explicando aqui as funções do helicóptero Como operar o helicóptero Ex Como operar o rádio Tem tudo aqui no manual É muito bom dar uma estudada no manual Ver tudo que tem aí Pra não fazer caquinha na hora do voo, né Isaac? Não! Não, não, não Não pode fazer caquinha Tem que ler o manual Yes Yes, ok Então, o que mais que temos aqui? O que é isso aqui, Isaac? Parafusos São, parece porcas, né? Não! São porcas ou parafusos? Parafusos Não sei o que é isso aqui, pessoal Vamos tentar entender aqui É o primeiro contato com o equipamento, na verdade São porquinhas, na verdade Três porquinhas Não sei pra que serve Não, não é porquinhas Não, não é porca É porca Não Não é porca de animalzinho É porca de rosquear no parafuso Não, é animal É porco É o porco É a esposa do porco? A porca? Sim Ah, meu Deus do céu Então, o que mais que temos aqui? Aqui temos o Caramba, que tamanho Uau! Parece um celular Parece um celular Mas é um carregador de bateria, pessoal Olha aqui Tem tanto pra 3S Quanto pra 2S Um carregador e balanceador de bateria Tá aqui, ó Compact Charger E350 Papai, valor 25W Papai, valor 25W Aqui tá escrito HotRC Tem dois LEDs Esses LEDs aqui provavelmente indica que Isso mesmo, ó Indica a carga Indica a power quando ele tá ligado E a carga quando ele está carregando Aqui tem a conexão Para o cabo Pra carregar E aonde tá o cabo, Isaac? Cabo Será que tá aqui? Sim Aqui não tá Aqui não tá Será que tá aqui? Aqui Aqui, ele aqui O cabo O cabo O cabo liga aqui E a outra ponta liga na? Na frente Aonde que liga isso aqui, Isaac? Na to? Toca Tomada Tomada Liga na tomada A tomada fica por aqui Isso, aí carrega o... A bateria do helicóptero O que que é isso aqui? Uau Uma chavinha Não, uma abafuso É, uma chave Allen Muito legal Uau, chave Allen É, olha aqui Olha que estilosa essa chave aqui, Isaac Marca Flywing Bonitona Cabo de alumínio Cara, que chavinha legal isso aqui, hein? Uau, uau, lindo Estilosa a chavinha, hein? Chavinha Allen aí Top Vamos colocar aqui do lado Vamos ver o que que tem aqui Aqui é a cauda do helicóptero Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Nada, nada Tem mais nada aqui, Isaac? O controle O controle É, tá vendo? Como você sabe Vamos colocar essa caixa aqui do lado Pra gente mostrar o controle aqui pro pessoal Não, vai cair, vai cair, vai cair Não, eu vou deixar aqui Não vai cair, não, ó Vai deixar aqui É igual, igual, igual É igual o quê? É igual esse aqui? Sim Ah, esse aqui é um pouquinho mais avançado, né? É a mamãe Controla do mesmo jeito, né, pessoal? Esse aqui é o quê? Robô É o robô? Sim Esse aqui? Robôzinho É o robôzinho? Esse aqui é o papai robô? Esse aqui é o filhinho robô? Sim E não é que tem a carinha de um robô mesmo, pessoal? Esse aqui é um pouquinho mais avançado que esse aqui Mas esse aqui também controla, né? Esse aqui é um V-Control, pessoal É, só trabalha com o V-Link, né? Que é uma unidade flybarlesa e um receptor da Mikado Agora o helicóptero, esse helicóptero não binda nesse rádio aqui Tá? Esse aqui eu só peguei porque o Isaac falou dele Aí, mais uma vez, vocês vão ver vídeo do V-Control, né? Que eu vou utilizar pra pilotar um helicóptero maior Sim Mas o rádio do nosso Flywing FW200 é esse aqui, ó Esse aqui é o rádio original, muito bonito Material muito bem acabado Dá pra ver que é um produto de qualidade, pessoal Tá aqui os sticks, bem macios Aqui tem um potenciômetro aqui, uma rodinha Pra selecionar o menu Aqui tem um painelzinho de cristal líquido Chaves pra mudar aí as funções do helicóptero Tem várias chavinhas Normal RTH Stable, acro e manual Tá aqui, ó Três modos de voo Stable, acro e manual Lembrando que é um smart helicóptero Ele funciona de maneira automática Tem alguns modos de voos automáticos Faz manobra automática Tem GPS e tudo Mas se você quiser pilotar como se fosse um helicóptero normal também Ele voa como um helicóptero acrobático normal Faz piroflip, voa de dorso Faz tic tac, tic toc, cada um fala de um jeito aí Ele faz looping, faz todas as manobras Então se você colocar aqui no acro Aí você tem que ser piloto mesmo Tem que dominar a maquininha Stable é pra iniciante E tem manual Que acho que é um modo mais estabilizado Mas não é igual o acro que fica totalmente solto Que dá pra fazer todas aquelas manobras que a gente gosta Tem gente que gosta e a gente que não gosta Ah, que eu ia falar, acabei não falando Porque o Isaac aqui quer falar mais que o papai Muita gente aí do L-Modelismo Às vezes pode torcer o nariz Porque é não sei o que Muleta O helicóptero bom tem que ser no acro Não, meu, isso aqui atende os dois É tanto acrobático quanto estabilizado Então a pessoa pode iniciar com o inestabilizado Usando o GPS Usando tudo que for necessário E os suportes automáticos dele Pra iniciar o voo E depois ir desmamando Colocando no acro aqui E mandando as manobras aí Aqui tem uma porta tipo C Aqui tem outro pluguezinho aqui Aqui tem SWB Um outro switchzinho aqui E aqui stop e return Tá vendo? Stop e return Deve ser a chave de segurança É bom ver no manual O que significa todos esses botões Aqui tem Aqui que tem O que vai aqui atrás, Isaac? É a pilha Será que é pilha? Sim Vamos ver É bateria Ah, tá vendo? Vem uma espuminha Vem uma bateriazinha aqui O legal que dá pra trocar É uma bateria de 3.7 volts 1200 mAh Então tá aqui pra carregar só Acredito que carrega só Com essa portinha tipo C aqui Mas o legal é que Ela também é removível Então se der um problema É só você substituir pra uma bateria Igual E também você pode ter mais baterias Pra ir substituindo Ok? Então Muito legal Esse rádio aqui Aqui é o botão liga e desliga Já tá carregado Olha que bonito Olha que bonito, Isaac Não, não tá mexendo ainda Porque não tá conectado Mas ó Tem um botãozinho aqui Uma travinha Um cadeadinho 00 Que praticamente é o Acho que é o Modo de voo Aí tem que saber mexer Nas chaves aqui Pessoal Pra saber Qual que Tá mudando de cor Olha lá Roxo Verde Amarelo Olha que bonito Sim Ele quer falar mais que eu Pessoal Mas enfim Aí depois tem que ver No manual certinho Pra ver Qual que São as posições Da chave aqui Pra poder Pilotar Ok? Mas Bonitão Agora vamos ver Chega de delongas Chega de falar Blá, blá, blá Vamos ver o que? O helicóptero Vamos tirar ele daqui Nossa, Isaac É bonito, hein? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Nossa, é bonitão Bicho, meu Vamos colocar a caixa dele Aqui do lado Vamos atrapalhar a gente De novo E olha Que coisa linda, Isaac Sim Olha a cor dele É amarelo É? Não era verde? Você tinha falado? Sim, é verde Olha que lindo Aqui é preto Fosco Aqui Um amarelão Um verde limão Na verdade Um amarelo fluorescente Escrito Flywing Aqui FW200 O rotor dele É Dá 400 milímetros De Total Não lembro se é 400 ou 450 Deve ser alguma coisa em torno disso Ele é da categoria 200 Então cada blade dessa aqui Cada pá dessa tem 200 milímetros de comprimento Aqui tem um rotor Em alumínio Bem bonitão Bem bonitão o rotor Bailarina em alumínio O tail boom dele É fantástico Pessoal É um acabamento aqui Bem bonito Não é redondo É um tubo Com perfil aqui Bem bonito mesmo O motor de cauda É um motor brushless Sim Tá prestando atenção aqui? Sim Tá né? O motor de cauda É um motor brushless Sim Então tá aqui o motor brushless Na cauda Sim Aqui é um acabamento em polímero Aqui Esse rotorzinho de cauda Muito legal Olha só a hélice aqui Que bacana É a hélice? É o rotor de cauda Sim, parece um campo de avião É, pois é Aí pessoal Aqui Vamos ver aqui O ski dele Vou colocar aqui o rotor As duas pra pra trás O ski dele É em fibra de carbono O corpo dele É em fibra de carbono O acabamento dele É tudo em alumínio É um alumínio escovado Algumas peças aqui Em alumínio Bem bonitona mesmo Muito bem acabado Aqui provavelmente É o receptor dele Aqui embaixo Aqui pessoal Tá o diferencial Desse equipamento Tá vendo que ele tem Uma caixinha aqui embaixo E tem um sensor Aqui ó Esse é o sensor ótico Que dá a estabilidade No helicóptero Em ambiente indoor Então em ambiente indoor Ele fica travadinho no lugar Ele fica parado no lugar Pelo menos esse é o objetivo A gente vai testar pra ver se realmente ele fica Então ele tem um sensor ótico Então ele tem um sensor ótico aqui Pra exatamente Travar ele Pra ele ficar travadinho No lugar Então tá aqui Tem de verdade dois sensores aqui Um redondinho E um outro oval Aqui Aqui atrás Tem um LED Que provavelmente mostra Se tá conectado no GPS Se não tá E essa unidade Que se eu não me engano É unidade de GPS também Eu não tô vendo anteninha do GPS Nada Mas vamos tirar o canopi dele aqui Pra ver se a gente vê Mais alguma coisa De cara Dá pra ver aqui É O motorzão Brushless aqui ó Grandão Olha que motorzão Parrudão pessoal Ele é Direct Drive Sim Direct Drive O que que é pessoal Ele não tem Nenhum sistema de engrenagem De correias Pra transmitir A rotação Do motor Para o rotor principal O rotor de cauda É Direct Drive Porque é um rotor É um motor Acoplado diretamente Na hélice Aqui E O principal também É É o rotor principal Acoplado Direto No 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 rotor O eixo do rotor Fica acoplado Diretamente No eixo do motor Tá meio desconfortável né Doe aqui né Isaac É Mas nem vou De um jeito aqui Então bem legal Vamos abrir aqui Tirar o canopi Colocar o braço aqui Isaac Fica mais fácil De abrir aqui Não precisa É encaixado Muito fácil De remover o canopi Segura ele aí Não derruba Uau Uau Ah tem mais coisas aqui Pessoal Então além desse Módulozinho aqui Que eu pensei Que era tudo Mas na verdade Não Olha aqui na frente Aqui na frente Sim Eu acho que fica Todo o cérebro Do helicóptero Aqui Aqui é só uma unidade Ótica mesmo Aqui Embaixo É só uma unidadezinha Ótica Onde fica o sensor O receptor É aqui Que tem um Nano receptor E aqui na frente Sim Tem a unidade Flyer Barless Também tem toda A placa principal Do helicóptero Aqui Onde sai todos Os cabos Para os servos Motor Os servos São GDW Pessoal São servos Top de linha Com engrenagem De metal O braço Dele é de plástico Mas o servo É um GDW Deixa eu ver O modelo dele Aqui É um H200 Performance Ele servo É um servo Aí de Qualidade É um servo De alta performance Realmente dá para ver Que o pessoal Da Flywing Caprichou Nesse helicóptero De categoria 200 Aqui E aqui embaixo Fica encaixada A bateria dele Então tem uma fitinha De velcro aqui Vamos tirar a bateria Exato para ver Vamos ver A fitinha de velcro Solta aqui A fitinha escrito Flywing Vamos ver Se está fácil De tirar aqui Acho que ficou Meio Meio difícil De tirar aqui Na verdade Vamos ver Se tem Ah não Não tira assim Direto não Agora que eu vi Olha só Tem que ver com calma Aqui tem uma travinha Essa travinha aqui Vamos ver se solta Ela solta Galera Olha isso aqui Ó Ó Aperta Ele solta Eu queria tirar o velcro Direto já Caipirão Mas ó A linguetinha aqui Aperta Solta o pack Completo De bateria Um trilho aqui De polímero Tipo um plástico A bateria que veio A bateria da Tatu Ou Tatu É Tatu Ou é Tatu 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 Está escrito aqui Tatu É uma bateria De 3 células 45C 800 mAh Que bom É uma bateria De 3 células Eu tenho uma bateria Dessa guardada Faz um tempão Inclusive até Com o conector XT30 Que eu não desfiz dela E está aqui guardada Então Agora vai servir Eu acho que se eu não me engano É até de 1000 mAh É um pouquinho maior que essa E pelo tamanho dela Eu acho que vai caber Então vai dar para me divertir Porque ele veio com uma bateria só É bom quando vem com bastante Então a bateria de qualidade Dá para ver que o kit inteiro É de qualidade Então está a fitinha aqui Da Flywing Onde você coloca E aperta aqui Prende a bateria No pack No trilho Prendeu Ficou bem fixado Aí você coloca Aqui no trilho Muito fácil de encaixar A facilidade Travou Está aí Aí é só pegar aqui E Encaixar Então está aí né Isaac Sim Esse é o Flywing FW200 Um L bem bacana Com uma proposta bem legal Em breve vocês vão ver O vídeo de teste Aqui no canal de DVD Robs Quem quiser ver o Vídeo de teste Inscreva-se Legal Deixa o Aqui O like E também ativa o Aqui Sininho Sininho Esse Deixa os comentários aí Para eu saber O que vocês acharam Dessa maquininha aqui Parece ser legal Mas vamos colocar Para voar Para ver se realmente Atende né Isaac Então está bom Mostra o rádio para a galera O controle Sim É Aí Esse é o Flywing FW200 Ok pessoal Sim Muito obrigado Por assistir esse vídeo Deus abençoe a todos E Tchau 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 Clica no link aí na descrição Valeu Tchau 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 Obrigado.